Olá, meu nome é Melissa Laranja e eu comprei esse artigo maravilhoso de proteção sanitária com o produtor local. Vocês devem ter percebido que eu ando falando muito sobre normalidade neste canal, tanto que eu resolvi usar a mesma peruca naquele vídeo do Voltar ao Normal e o mesmo modelo de blusa em outra cor preta para mostrar como nós estamos todos em luto para falar sobre o que os jornais e as pessoas têm chamado de novo normal. E esse novo normal nada mais é do que o antigo normal ao máximo do expoente do absurdo, né? A necropolítica e sua máxima função, porque afinal de contas nós estamos abrindo comércio, abrindo as ruas, só falta abrir as escolas, né? Como se não estivéssemos numa curva ascendente constante de coronavírus. E eu resolvi fazer esse vídeo e postar ele logo agora, assim, nessa primeira quinzena de julho, que é para a gente ver daqui a um mês como é que nós vamos estar no nosso sistema de saúde e o nosso sistema funerário também, porque não era para estarmos abrindo tudo do jeito que está. E se a população não estava levando a sério antes do presidente dizer que está se tratando com cloroquina, está sentindo ótimo e que covid é só uma gripezinha, agora está um estrambalhamento. Nesse novo normal as pessoas estão sempre de máscara na rua, porque a máscara de pano resolve todos os problemas da pandemia, era só isso que faltava, botar a máscara de pano na cara. A máscara, onde dá a cara, não sei, pode ser pendurada na orelha, pode ser tratando cachumba aqui, no pescoço, no queixo, às vezes na cara, as pessoas ficam com ela no bolso e botam para entrar em estabelecimentos, assim, nenhuma noção de contágio, simplesmente botei a máscara e estou automaticamente protegida. E também nesse nosso novo normal existe uma falsa noção de aglomeração, né? Porque aí você não pode ter X pessoas na loja, como se fosse o número de pessoas só o problema. Se a gente botar poucas pessoas, não vai ter covid. Quando, na verdade, basta uma pessoa contaminada botando a mão nos objetos para que a gente tenha um ponto de contágio naquela loja. Só que ninguém parece ligar, entender ou se importar com isso. Mas o importante é que a gente volte para esse novo normal, que é mais um momento onde você joga a responsabilidade que deveria ser do Estado para a população. Porque é a população que tem que usar máscara, é a população que tem que ver se tem aglomeração, porque é a população que tem que controlar a sua lojinha, se vai ter gente, se não vai ter gente, se é a população que vai comprar álcool gel, vai botar na mãozinha antes e depois que você sai da lojinha, porque é a população que precisa fazer processo de higienização dos estabelecimentos. No final das contas, você joga tudo para a população e você normatiza a quantidade de mortos que tem. Que é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro com a dengue. Que o grande problema da dengue não é só ter mosquito. A coisa de mosquito é um problema. Mas por que nós temos tanto mosquito? Porque nós temos um mau saneamento básico. Nós temos um mau serviço de limpeza urbana. Nós temos problemas para o quê? De lixão. Nós temos problemas porque tem muita dengue em lugares afastados. Porque nesses lugares afastados, o serviço de saneamento básico, o serviço de coleta de lixo é mais deficiente. Então por isso que tem mais facilidade de juntar água parada. E aí o que você faz? Você joga para a população que ela tem que cuidar do jardim dela. E diz que é isso que tem que ser feito. Não que cuidar do seu jardim e evitar que no seu quintal acumulhado não seja importante. A lógica é muito importante. É uma coisa que todo mundo tem que fazer mesmo. Mas você sempre tem esse foco no que as pessoas devem fazer. Muito mais de como é que o Estado está confrontando os problemas de saúde pública. Então com o Covid vai ser mais ou menos a mesma coisa. Ai, acontece de morrer mil pessoas por dia. E até o jornalismo acaba ficando cansado. Você fica lá batendo a mesma tecla. Ninguém se importa mais. E é visível que ninguém se importa mais. Porque você tem o que? Uma histeria, as pessoas desesperadas no começo. Com uma morte. E agora com mil mortes, ninguém está nem aí. Está todo mundo voltando às atividades. Como se não tivesse mais doença. Como se a gente tivesse encontrado uma cura. Como se usar máscara e álcool gel fosse o suficiente para que parasse a pandemia. E como se ninguém mais estivesse falando sobre isso. Então outro ponto aqui é que a gente está sacrificando as pessoas pobres. Porque são essas que não vão ter espaço nos hospitais. São essas que vão lotar os serviços públicos de saúde. Porque são essas que estão em contato com a maior quantidade de pessoas. Porque elas que vão pegar transporte público lotado. Porque elas que vão trabalhar em serviços de atendimento de pessoas. Que são várias pessoas passando. São essas pessoas que estão andando com um alvo da pandemia na testa. Enquanto a gente vê notícias dizendo que a pandemia já não é um problema para as pessoas de classe A. Porque elas conseguem gerir as suas empresas de casa. Ou fazer seus trabalhos de casa. Ou são funcionários públicos que as empresas... Funcionarismo público, em grande maioria, continua em casa ou home office. Então assim, você tem a divisão de classe muito grande de quem é que vai sofrer com esse novo normal. E se torna normal que a gente sacrifique pessoas mais uma vez. E que essas pessoas que sejam sacrificadas tenham etnia e classe social bem marcadas. Então, para que eu estou fazendo esse vídeo? Eu não sei. Eu não sei mais com quem eu estou falando. Porque é uma coisa meio desesperadora. Porque assim, a gente fala uns para os outros, né? A gente fica aqui. Ah, meu Deus, vamos todo mundo morrer. E alguém te fala. Ah, vamos todo mundo morrer. E o outro fala. Ah, alguém aqui já morreu. E não tem nada que a gente possa fazer. Porque está tudo com insanidade, né? Cada um tentando manter aí o mínimo de insanidade mental e de saúde para si. Porque é uma loucura. A gente está nesse constante enfrentamento do absurdo. Porque perceberam essas coisas que se tornaram uma maldição. Porque é muito mais fácil você o quê? Aderir à normalidade, né? A norma, ele é sempre muito mais confortável de estar, por mais que ela seja o quê? Assassina. Você morre na norma, mas tudo bem. Pelo menos eu não tenho que ficar pensando sobre isso. Que é uma das outras crueldades da norma. Ela botar todo mundo para pensar dentro de sua lógica. E se você consegue ver que essa lógica não é tão lógica assim, te causa um monte de sofrimento. Então o que eu quero com isso? Deixar você mais desesperada. Eu ficar mais desesperada. Todo mundo ficar desesperada juntos. Mas pelo menos o quê? Com o mínimo de noção de que esse desespero tem cabimento. Que a gente tem porquê estar desesperada. E que não é para você afrouxar o desespero. Que o desespero talvez seja uma das coisas que a gente está se agarrando. Entendeu? Para manter a nossa saúde. Que é no desespero que a gente não vai para a rua. Não é quem tem opção. Então assim, se você tem opção de ir para a rua ou não. Eu estou aqui te desesperando. Que é para ver se você o quê? Atina aí o tico e o teco. E fica na sua casa. Era só isso que eu queria dizer. Eu vou sair por ali. E a gente se vê num próximo vídeo. Ou não. Porque a qualquer momento a gente pode morrer. Obrigada. Eu não aguento mais para isso. Que é o que acontece com o brasileiro. O brasileiro já inventou um negócio de máscara. Que as pessoas estão tão pobres, tão miseráveis, tão desesperadas. Que elas estão aprendendo a fazer máscara para vender. E essa máscara se torna não só um item de extrema necessidade. E um item de moda super fashionista. Com cores e estampas. Mas também se torna o quê? Mais uma mercadoria para as pessoas venderem. para poder ter uma subsistência. Porque está todo mundo muito fodido de grana. Assim, tudo é muito cruel. Inclusive o uso de máscara.